Foram poucos meses de um relacionamento conturbado e que não tinha aprovação da família da cozinheira Rosemayre Venâncio Gomes, de 46 anos. Rosemayre foi mais uma vítima de feminicídio por acreditar que o homem com quem ela se relacionava não era capaz de fazer mal a ela. Ele era bonzinho pra ela, fazia as coisas tudo assim pra agradar a ela. Botava uma gota de álcool na boca e ele transformava, ficava paranoico, tinha atitudes muito machistas, ficava violento. Rosemayre morreu no último domingo, dia 7, depois de passar mais de 20 dias internada em um hospital de Aparecida de Goiânia. Ela foi baleada pelo ex-namorado na casa em que morava. No dia 25 de dezembro, Rosemayre precisou passar por outra cirurgia de urgência, mas o quadro de saúde dela só piorou. Segundo as investigações, Alexandre teria usado a arma de um amigo que é policial militar para matar a ex-namorada. Testemunhas contaram que o PM chegou na casa de Rosemayre junto com o ex-namorado dela, cada um em uma moto. O policial contou uma versão de que ele estava na rua ou num bar. Primeiro ele contou que estava na rua andando, caiu de moto, o Alexandre veio, pegou a arma dele e fugiu. Aí depois ele pensou melhor, contou que os dois estavam no bar bebendo desde cedo, o Alexandre pediu pra ver a arma dele, ele saiu correndo com a arma e veio aqui e tirou nela. Mas os vizinhos relataram que chegaram dois homens em motos diferentes, inclusive do policial. O PM foi preso no mesmo dia do crime e continua atrás das grades até hoje. Já Alexandre Cardoso de Souza Ramos fugiu e até hoje não foi preso. Ele é procurado pela polícia. Nós instauramos o inquérito, ele foi preso em flagrante, um dos autores, e nós investigamos, concluímos esse inquérito policial, depois de ouvir todas as testemunhas e angariar aí outros elementos de prova. Já relatamos esse inquérito policial, concluímos e encaminhamos ao Poder Judiciário. Agora, doutora, a polícia agora segue atrás desse outro suspeito que seria o namorado, o Alexandre. Exato. Desde então ele está foragido, fugiu do local do crime, não foi localizado, já tentamos localizar, já tentamos intimá-lo e realmente ele está foragido, estamos tentando encontrá-lo para ser ouvido. Foram cinco meses de uma relação extremamente conturbada, como já foi dito aqui. As filhas perceberam que a mãe não estava feliz nesse relacionamento. Mesmo assim, elas preferiram não se meter no relacionamento da mãe, isso, claro, com medo do Alexandre, que sempre se mostrou possessivo e extremamente agressivo. As filhas contaram, inclusive, que chegaram de deixar de visitar a mãe por causa desse medo, que elas tinham do Alexandre. A cozinheira era mãe de três filhas e avó de três netos. Além da família, ela também era apaixonada pela profissão. Ela vivia intensamente, era uma pessoa sempre sorrindo, muito feliz. Nossa, eu gostava tanto de trabalhar. Ela, a vida dela era cozinhar. Ela adorava, ela fazia porque ela gostava mesmo. Uma das filhas da cozinheira diz que Alexandre já havia agredido a mãe outras vezes. Mas Rosemayre perdoou o Alexandre, que como todo agressor, se mostrava arrependido. Ele voltou com a chave escondida que ele tinha levado e ela dormindo, ele entrou e já acordou ela no colchão com a faca no pescoço dela, ameaçando ela, perguntando cadê o amante, que é onde ela estava escondendo ele. Perfurou o colchão dela todinha, ameaçando ela. Aí ela conseguiu ligar pra gente e a gente veio correndo socorrer ela. Foi quando eu fiz o primeiro boletim de ocorrência contra ele. Mesmo assim, o relacionamento deles não terminou? Não terminou. Aí ele pediu perdão, chorou, falou que ia se tratar, ela deu uma nova oportunidade. Aí foram dois meses. Inclusive, eu cheguei a me apastar um pouco, porque ele tinha ameaçado a mim e meus filhos. Eu fiquei com um pouco de medo. Tem que registrar ocorrência pra que nós possamos apurar. Tem que solicitar a medida protetiva que a lei criou pra proteção dessa mulher. E principalmente, continuar colaborando pra instrução desse inquérito policial para que esse homem não cometa um feminicídio ou qualquer outro tipo de crime contra essa mulher. Além de viver com a dor de ter perdido a mãe, as filhas da cozinheira agora vivem apavoradas e com medo. Elas temem que Alexandre, que está foragido, faça ainda mais mal à família. Não é normal que nem um policial da arma dele falar que não estava envolvido, trocou as cápsulas que é registrada por três não registradas, pra poder... Pra quê? Se ele não ia ser cúmplice. Pra que dar tantas versões e por que não prestou socorro pra ela? Então, assim, a gente quer justiça e todo mundo tem que pagar. Tanto os envolvidos, porque a gente pensa que a pessoa está pra proteger a gente, mas está aí pra ajudar a fazer o mal. Então, tem muita gente corrupta e todo mundo tem que pagar, tanto ele quanto o policial.